Bíblia na mão, no coração e pela missão, estamos na Semana da Unidade. Nesta semana estamos rezando pela unidade de todos os cristãos. E a Bíblia nos inspira nessa oração pelo ecumenismo. Bendito seja Deus que nos abençoa em Cristo, que nos quer unidos, que une os cristãos. E Jesus faz o grande pedido, Pai, que todos sejam um. Então, longe de nós a divisão. Todos os cristãos que acreditamos em Jesus, na Santíssima Trindade, na Bíblia, temos mil razões, porque temos o mesmo credo, o mesmo Pai Nosso. Razões para sermos unidos. Os mesmos mandamentos do Senhor. Há razões de sobra para a unidade. E o ecumenismo é um esforço de todos os cristãos em favor de nossa comunhão, de nossa unidade. Não significa abandonar nossa religião, nossa igreja e nossas tradições. Não queremos formar uma super igreja. Nem se trata de converter os outros. Mas deixar as guerras, as brigas, as divisões, as feridas, os ressentimentos do passado. Vamos nos unir a pedido de Jesus por essa unidade. E não se quer que você mude de igreja, mas que você abra o seu coração, mude sim a sua mentalidade. Que nós nos convertamos para a unidade, com essa disposição interior para a comunhão. Com as religiões não cristãs, nós temos o diálogo religioso. E assim, nós vamos derrubando esses muros que nos dividem e vamos construindo pontes. Cessem as guerras de religião. Não podemos matar em nome de Deus. É o máximo escândalo. O que nós precisamos é perdão, diálogo, fraternidade, em nome das nossas religiões. Religião não é para dividir, não é para julgar, não é para condenar. Religião é para unir. E juntos vamos resolvendo com nossas religiões tantos problemas sociais da humanidade. E fique com Deus. E se inscreva no canal.